Vamos fazer um bolo cremoso de maracujá hoje? Ele fica com sabor super suave, a massa derrete na boca, tem esse cremezinho aí que é delicioso demais, suave, cremoso. Gente, esse bolo é refrescante e serve até como um calmantinho, hein? Tudo bem por aí, meus amores? Tudo certinho com vocês? Eu espero demais que sim, viu? Quem aí usa o suco do maracujá pra se acalmar? Eu uso, porque eu sou ansiosa, né? Tô sempre tomando um suquinho de maracujá. Mas bolo de maracujá pra se acalmar é muito melhor, né? Meu Deus do céu! Ainda mais esse, né, meus amores? Bolo simples de fazer que vocês vão amar. Antes de começar a preparar, quero agradecer todas as mensagens que vocês estão me deixando, tá? Quero que você comente aqui pra mim de qual cidade que você tá falando. E o YouTube só entende que você gosta de mim, gosta das minhas receitas. Me ama se você deixar um joinha, tá? Você tá sem tempo? Deixa um coração aí nos comentários. Tá com tempo? Deixa um textão, tá bom, meus amores? Muito obrigada, viu? E agora vamos começar. Antes de começar a preparar a massa, liga seu forno, deixa ele pré-aquecendo em 180 graus por 10 minutos. Aí sim, meu filho vai pro posto dele, meu marido vai aí pra esse posto e nós vamos bater. Cada um no seu posto, explicar rapidinho. O meu marido, ele fica nessa câmera fixa. Meu filho me grava na introdução, depois meu marido vai pra esse posto. E o meu filho, ele faz a gravação móvel, com gimbal, pra lá e pra cá, tá bom? Você deixa uma foto aqui pro pessoal te ver. Ele é lindo, lindo demais, né? Porque é meu filho não, mas ele é muito lindo. Agora vamos lá, filho, posso começar aqui? Vamos lá. Meus amores, coloca aqui, ó, três ovos inteiros, com uma xícara e meia de açúcar, e bate por dois minutos, velocidade máxima da batedeira. Então ficou esse creme assim, olha, mais crescido, que vai ajudar o nosso bolo ficar ainda mais fofinho. Agora já coloca tudo. Duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Coloca aí, meia xícara de óleo, ou substitui o óleo por duas colheres de margarina ou manteiga. Aqui eu tenho uma xícara de suco de maracujá natural. E agora, na velocidade mínima da batedeira, bate só até misturar. Antes de colocar o fermento, eu quero explicar pra vocês. Eu bati a polpa do maracujá fruta no liquidificador, peneirei e deu uma xícara de 240 ml, tá? Suco de maracujá natural, ele deixa o bolo assim, ó, mais amarelinho. Mas você pode usar aquele de garrafinha, tá bom? Não tem problema nenhum. É o concentrado, né, filho? Exato. Meus amores, então vamos lá. Colocamos aqui uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolos. Mistura bem. Lembrando que os dois tipos de suco vão dar certo, tá? Vamos precisar de uma forma de buraco no meio. Untei com bastante margarina, salpiquei, farinha de trigo, principalmente aqui no canudo, tá? Mas pode ser uma forma retangular, média, se você não quiser desenformar. Misturei muito bem o fermento e agora olhem só isso, gente, que massa incrível, ó. Vamos levar para assar e já volto. O cheiro de maracujá já está, ó, maravilhoso. Bolo assado, bem amarelinho. Olhem só isso, gente. O meu aqui ficou 40 minutos em 180 graus. Fiquem de olho, tá? Depois de 30 minutos, você dá uma olhadinha e aperta com o dedo. Viu que está firminho? Aí você vai furar com uma faquinha de ponta ou garfo para saber se saiu limpinho de massa. Saiu, já pode desligar e deixa esse bolo mais 10 minutos dentro do forno. Depois que ele estiver assado, deixa ele com o forno desligado 10 minutos dentro do forno para não abaixar de jeito nenhum. É um bolo muito sensível. E agora, já deixei esfriar o meu aqui para acelerar o processo. Nós vamos precisar dele totalmente frio, tá? Ó, o meu aqui, ele está se jogando. Caso o seu bolo agarrou aí na tua forma, passa a faquinha e, se precisar, liga a boca do fogão e passa um pouquinho da bundinha da forma com o fogo ligado, que derrete aqui a margarina e fica tudo certo para desenformar. Ó, pego uma forma, venho. Ui, ui, ui. E daí pego aqui, ó, um prato de bolo, quero colocar aqui para deixar ele bem lindão. Viro. E agora que ele está frio, vamos preparar o primeiro creme aqui. Bem rapidinho. Esse creme é quase igual mousse, tá? Aqui numa bacia, nós vamos colocar uma caixinha ou latinha de leite condensado. Batidinho na mão, assim, bem rapidinho mesmo, tá bom? Meus amores, quem quiser pode bater no liquidificador. Eu não quero. Aqui, ó, suco de maracujá natural ou pode ser o de garrafinha, concentrado. Então, aos poucos, ó, com um batedor ou uma colher de pau, uma colher firme, você vai colocando o suco, tá? O suco de maracujá que eu usei aqui foi meia xícara, tanto concentrado como natural, meia xícara, tá? Ó, tá grossinho, mas eu vou reservar ele. Enquanto eu vou preparar a geleinha bem rápida também, ele vai engrossando mais. Deixa ele aqui do ladinho, ó. Vamos lá para a geleinha. Lembrando que quem não quiser fazer essa geleinha aqui de maracujá, pode colocar umas sementinhas por cima para decorar, mas eu garanto que com essa geleia vai ficar incrível. Aqui numa panela, ó, meia xícara de açúcar, polpa de um maracujá, esse meu maracujá estava bem polpudo, ó, tá? Mas pode ser até menos que isso, que vai dar certo. Uma colher de sopa de amido de milho, tá bom? Coloca aqui. Misturei rapidinho, já ligo aqui meu fogo, fogo médio, tá, meus amores? E é só mexer aqui rapidinho, engrossa aqui, tá pronta a nossa geleia. Vamos lá. Começou a ferver, olha só que coisa linda, gente. Rapidinho começa a ferver e você conta um minutinho mexendo depois que ferveu. Ela engrossa assim e pronto. Agora nós vamos dar uma esfriadinha, eu vou dar uma esfriadinha aqui na panela mesmo para colocar tudo frio em cima do bolo. Então, olhem só, nosso creme que já endureceu, ó. Nós vamos colocar as colheradas aqui assim, ó. Pega a colher, enche de creme, vai colocando uma no ladinho da outra, tá? Ó. Então, o que sobrou, coloquei aqui no buraquinho, tá? Meus amores, ó, pega a geleia, a minha tá bem fria e usa aí a sua imaginação, ó. Vai colocando um montinho pra cá, um montinho pra lá. Olha essa geleia depois que esfriou, gente. Meu Deus do céu. Imagina você colocar um bolo desse aí na sua mesa? Meu Deus do céu, hein, meus amores? Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Então, vamos cortar? Quem quiser levar um pouquinho na geladeira, melhor, tá? Daí endurece mais aqui a geleinha, o creme, mas o meu aqui não. Eu vou cortar já e vou mostrar. Gente, gente, o que que é isso, hein? Que bolo que é esse, hein, filho? Nossa, tá derretendo aqui a massa. Olha, imagina isso aqui na boca. Ó, minha boca tá cheia d'água, tô babando aqui no burro. Vamos provar logo, filho. Chegou a hora de se acalmar, né, meus amores? Eu espero demais que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês façam, tá? E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. É, Receitas da Cris no meu Instagram. Tô esperando vocês por lá, ó. Hum. Barulhinho da semente. Peraí, gente. Mais uma. Ana Maria, chama os cachorros, minha filha. Que tá bom de maraconta, ó.